Esse beacon de ferro é bem fácil de se fazer Agora olha pra essa monstruosidade É, esse é um beacon com todos os blocos do Minecraft Nenhum beacon de tamanho normal vai dar pra colocar os 362 blocos que eu preciso pra esse vídeo E é por isso que agora eu tô aumentando 19 por 19 blocos dessa pirâmide Você com certeza deve estar se perguntando o porquê de ser nessa caverna isolada Só que futuramente esse aqui vai ser um salão vigiado Olha que coisa linda mano Eu já tenho um bloco de terra pra colocar no meu beacon Os blocos mais fáceis de conseguir podem ser esses da superfície mesmo Tipo a grama, a pedrita, andesita, diorito, folha de carvalho, madeira de carvalho No canto esquerdo da tela tem um contador de quantos blocos faltam E até agora eu coloquei 7 blocos diferentes Preciso falar alguma coisa? Beleza Eu acho que o mais interessante vai ser eu ir passando pelos biomas e ver os blocos que faltam pegar de cada um deles Nas planícies por exemplo ainda falta pegar madeira de bétula, folha de bétula Coméia Agora vai ser uma missão impossível porque tem uma abelha ali me espionando E as outras estão quietinhas dentro da casa Por favor, não fujam abelhas Mano Eu nem sabia que dava pra conseguir comer assim e elas fugirem assim sem fogueira Falou abelha, você não ficou sabendo de nada, tá? Uh, abóbora também nunca é demais Lembrando que eu já tinha conseguido esses 11 blocos em apenas um bioma de 72 Papo reto, mano Tem os portais abandonados também Que já dá pra pegar obsidian, obsidian chorona, netherrack, bloco de magma, tijolo de pedra, tijolo de pedra quebrado, tijolo de pedra com musgo e até bloco de ouro Tá, isso na verdade não foi normal porque não seria tão fácil assim fazer um bloco de ouro Mais uma hotbar inteira de blocos novos aqui pra nossa pirâmide e eu acho que dá pra completar essa fileira Meu Deus Mano, deu certinho Essa pirâmide de blocos vai todos os blocos possíveis inteiros E o problema é que dois desses são impossíveis de conseguir Principalmente os ovos de dragão Que atualmente o primeiro fica no cofre mais protegido do servidor O cofre do mendraque E o segundo na base do fix Por isso, até o final desse vídeo eu preciso concluir alguma dessas duas opções Até chegando aqui no vale é bem interessante pra eu pegar gelo Neve Verdade A neve fofa Mano, como que eu pude esquecer dessa coisa chata pra caramba E agora sim Neve fofa Madeira de spruce Folha de spruce Ah, aqui na frente tem uma dark forest Se essa neve fofa me deixa passar, pelo amor de Deus, mano Essa neve fofa é muito chata Pelo menos aqui na dark forest eu consigo pegar a madeira escura de carvalho Eu consigo pegar a folha de carvalho escuro também Porque ela é diferente por algum motivo da folha normal Tem o caule de cogumelo Tem o cogumelo vermelho Tem o cogumelo marronzinho Mano, por que eu fico fazendo essas vozes, mano? Isso é muito bizarro Mano, eu posso estar muito enganado Mas eu acho que esse bioma não tem mais nenhum bloco pra gente pegar Tá faltando Ah, eu não queria lembrar desses bambus Mas eu fui obrigado a passar aqui Ah, eu preciso de um pouco de bambu Desses milhares que tem aqui Eu fui fazer o bloco de bambu E eu acabei de perceber que eu não sei fazer laje de bambu Calma, é só fazer isso? Ah Mano, eu tinha esquecido que tem que colocar os bambus ali pra fazer a laje Mas aí com ela a gente consegue fazer o mosaico de bambu Perfeito Nem parece que faz 50 anos que eu jogo Minecraft Madeira de acássia Madeira descascada de acássia Eita, pega! Eu tô sendo vigiado Meu Deus Mano, tem o Among Us do meu lado O que que eu faço? Eu preciso fugir Eu não tava só sendo vigiado pelo Among Us Como também eu tava vigiando meu amigo Fix E quando eu passo meu mouse no compartilhamento de tela Eu consigo ver que ele tá em algum tipo de subterrâneo com ovo de dragão na mão E aí, Fix, tudo bem? Opa! O que você tava fazendo? Nada, nada, ué Ok, quando eu entrei na chamada ele parou de transmitir tela na hora Provando ainda mais que ele não quer que ninguém saiba o que ele tá fazendo Ok, esse Among Us me olha de qualquer direção Mas aqui atrás já tem uma selva Que eu consigo pegar o bloco de melancia As madeiras de selva Madeira de selva descascada Nossa, eu tinha esquecido das folhas Caraca Folha de azaleia Argila Opa, opa Os villagers tão achando que vão passar despercebidos, não é mesmo? Mas na verdade não, porque eu preciso do bloco das casas deles Eita, eu tinha até esquecido que tem até tijolo na casa Folha do mangue Mareta Raiz com barro Barro normal Raiz normal Cascalho Granito Acho que a família do Zito tá completa Nossa, verdade Mano, eu vim aqui no mar agora e eu lembrei que dá pra fazer bloco de alga Ok, então é super válido eu pegar muita alga aqui Além de tudo, eu acabei de lembrar que dá pra fazer andame também com bambu Cara, como que eu pude esquecer disso? Aí eu organizei os blocos que eu tinha pegado E já comecei mais uma fileira de blocos Eu tava quase finalizando todas as árvores E uma das que faltam são as cerejeiras Que se meu amigo Fix não tivesse colocado bambu Elas estariam no vale Ai, ai, que dia maravilhoso pra achar alguma cerejeira Mano, qual a chance delas já estarem aqui na frente? Eu já tava até quase conseguindo acabar de coletar todos os blocos das árvores do Minecraft Mas aí eu chamei meu amigo pra um desafio no Nether Pedrux, eu te chamei aqui pra um desafio A gente vai ter 10 minutos pra coletar o máximo de blocos que a gente conseguir Lá dentro do Nether E tá valendo o que? Tá valendo uma maçã dourada encantada Eita, eu quero, beleza Já começou, vai Claro, com esse desafio eu poderia perder minha maçã dourada encantada Mas qualquer um dos blocos vem pra minha coleção Vai, Pedrux, você vai pra aquele lado e eu vou pra esse aqui Vai, começou Beleza, hein, já tô vendo alguns blocos É verdade, já tem um bloco aqui Vou pegar esse aqui Esse aqui também Mano, a gente vai dar muita sorte O primeiro que é achar um bioma Porque daí a gente vai conseguir vários diferentes Vai, vai, vai Eu espero que você tenha trazido uma picareta boa aí, hein Ah, nossa, papo reto você tem a picareta lendária, né Pior que eu não tô usando ela Porque ela não tem toque suave Eu acho que pra esse desafio a melhor coisa é o toque suave Tudo que você precisa saber é que essa é a picareta mais forte do servidor Com durabilidade infinita e pressa Mas ela não tem toque suave Achei outro bloco Três blocos Eita, pega, achei o lugar que tá Mano, construíram um negócio pra secar o oceano aqui Tem um monte de coisa embaixo da lava Quatro blocos Eu tô com quatro blocos também Agora cinco Preciso ganhar de você Tem mais um ali, tem mais um ali Eu não quero perder essa maçã, mano Sai fora Ah, mais outro aqui pra conta Que isso, mano? Você já tá com quantos? Dois, três, quatro, cinco blocos Achei um bioma Nossa, ainda bem Seis Seis também Detalhe, eu consegui seis blocos e eu não achei nenhum bioma ainda E outro detalhe que já passou dois minutos Então corre, Pedro Sete Oito Mais sete aqui também Não, você já tá com oito, como assim? Aqui, 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 perfeito Outra coisa é que se você pegar algum bloco que dá pra fazer mais blocos com ele Você pode fazer Nove Será que dá pra fazer alguma coisa com isso aqui? Meu Deus Dez Cara, eu não sei quantos eu tô Só tô pegando um monte Eu tô com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Dez, onze Onze Tá muito equilibrado, a gente tá com os dois com onze Cara, a gente tá pegando igual Pera Aqui, doze Tem uns blocos que tão na minha frente Eu tô esquecendo de pegar Treze com esse aqui Que também é um bloco do Nether Quatorze Não, para de pegar, Pedro Achei outro bioma Nossa, agora você vai ver Dezesseis Nossa, achei mais um Dezessete O quê? Dezoito Ô, o negócio tá ficando sério, mano Você não tá levando na brincadeira, não Dezenove A união não pode ficar mais forte Não Vinte Nossa, achei mais um Achei mais um Vinte e um Nossa, mano, eu acho que eu tô com quatorze Ah, achei mais um bioma Eu acho que meu inventário tá lotando Mano, eu tô tendo que fazer loucuras aqui Eu peguei uma shulker box inteira E tô jogando minhas poções de força fora Só pra colocar os blocos Eu tô fazendo a mesma coisa, só que com os blocos Coloca todos os blocos aqui dentro Cinco minutos, Pedro É muito satisfatório ver que só tem um bloco de cada Caraca, dá pra conseguir mais Com essa parada aqui, dá pra fazer mais bloco Boa Mais outro aqui Mano, eu nem tô contando mais quantos blocos eu tô Mas eu sei que eu tô com bastante Eita, consegui mais um Consegui mais um Vamos Tá, eu já enchi uma shulker box inteira de itens Mano, não é possível Eu só tô com duas aqui no inventário Falta, tipo, sete blocos pra lotar uma shulker box Como que você conseguiu? Eu tenho meus segredos Ô, conta aí Eu não Pedro, que você tava usando da técnica Que eu achei que não fosse tão boa Que foi pegar as raízes e cogumelos Tá, agora eu vou sair daqui Porque eu já não vou ganhar mais nada aqui Vou fazer o ato mais errado de todos Eu quebrei um portal aqui, mano Só pra pegar o obsidio Nossa, que coisa, né Você já fez isso? Fiz Ah, não Tem que ser esperto, mano O cara pensou mais que eu, mano Mais quatro blocos Eu achei mais um bioma aqui, cara Perfeito Nossa, cinco Ô, agora eu vou lotar uma shulker box Não é possível Ah, falta um Não é possível, mano Um só, um só Meu Deus, tô procurando que nem maluco Cara, eu tô muito atrás, velho Muito atrás E é um bioma que eu queria Tá, eu achei um bloco que não é do nether Mas tá perdido no nether Tá valendo Mais um Mais outro Consegui lotar uma shulker box Tô com mais um bloco Vamos que o desafio ainda não acabou Sete minutos Quase oito Quase oito Calma, esse bloco dá pra fazer isso, né Tá Perfeito E esse dá pra fazer isso? Perfeito O que você tá fazendo? É um segredo Eu tive uma ideia Eu tive uma ideia Vou pegar isso aqui Aí eu quebro esses blocos, tá Com eles eu consigo fazer Consegui fazer um bloco Pedrux, falta um minuto, cara Tô correndo aqui pra ver se eu acho mais um bloco diferente Mas eu não acho Eu parei no tempo aqui pra ver se eu conseguia fazer um negócio Mas eu acho que eu não consegui Calma Eu acho melhor você correr, Pedrux Porque eu consegui vários blocos agora Eu acho que você vai perder, hein Trinta Trinta Vai, 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 vai Mano, eu vou tentar fazer uma loucura aqui Vou tentar cavar pra baixo e achar netherita Quê? Você tá maluco? Não, já deu o tempo Não acredito Ah, tá bom Eu não achei a netherita Vai ter que ficar pra depois Tá, ó Os itens que eu consegui foram esses daqui Tem essa shulker box e esses blocos aqui Tá, eu consegui essas duas shulker box Não, não Cheias? Ah, tá Não, tem metais de alguns blocos Caraca, mano Ah, eu não acredito E você? Eu não peguei os caulezinhos ali, mano Nossa, você dava pra você ter craftado os caulezinhos E tinha também os cogumelos Algumas gramas Me dá minha maçã Tudo bem, eu tinha perdido minha maçã dourada encantada Mas mesmo perdendo ela Eu consegui completar 107 blocos Contando com esses do nether Você deve lembrar dos dois blocos mais difíceis de conseguir Que eu falei no começo do vídeo E agora eu quero conseguir o primeiro deles Que é a bedrock no survival E pesquisando sobre glitz pra isso Eu acabei achando uma forma antiga de coletar bedrock Lendo a descrição do vídeo do non-glitz Eu vi que tudo precisa ser feito na versão 15W47C O que significa que eu baixei o mapa da Creative Squad E coloquei nessa versão Entrei? Meu Deus, essa versão é muito estranha, mano Deve ser de uns 7 anos atrás, eu acredito E não tem mais nenhuma construção do mapa também Ainda bem que isso daqui é só um backup Porque senão eu teria perdido tudo E é claro que antes de fazer o backup Eu deixei vários itens preparados Senão eu ia chegar sem nada pra cá E o que que é isso aqui? Meu Deus, meu escudo ficou marrom Por que, mano? O que que aconteceu? Já tá mais do que na hora de lançar a primeira pérola Pra aquele lado Vocês já vão entender melhor como funciona esse glitch Mas basicamente no vídeo do nan Ele fica em umas coordenadas Depois entra no portal Quebra as tochas dentro do the end Coloca os cristais em volta também Nesse último lado, nesse bloco de bedrock Eu preciso colocar o último cristal Explode ele rápido Meu Deus Mano, será que funcionou? Calma, a bedrock sumiu daqui de cima E é claro que antes de eu fazer o bug funcionar Eu derrotei o dragão Entra no portal Por favor, tem que ter funcionado Aperta ESC Porque eu zerei o jogo Nem ferrando Isso aqui é alguma coisa Não consegui uma bedrock Mas e agora? Como levar esse bloco lá pro mapa? Isso na verdade não foi tão difícil Porque eu fui pro nether Deixei um baú lá com a bedrock E resetei só aquela chunk do baú No nether do servidor Eu atualizei só uma chunk Mano, eu não posso tá Eu não perdi meus itens Era isso que eu tava preocupado Ainda bem Mas aqui dentro do nether Eu preciso ver se a coordenada 171 E menos 97 foi regenerada Teoricamente é pra tá ali E nada deu errado Agora é só conferir se a bedrock tá aqui dentro E ela tá perfeita Ela vai ser colocada bem no topo do beacon Faltava 247 blocos pra completar o beacon E as lãs, concretos, terracotas e azulejos Já dão uma grande variedade Cada um desses blocos dão 16 cores diferentes Então muito provavelmente eu vou completar essa fileira E não deu pra colocar tudo ali Vou ter que começar a próxima fileira também Completando agora com os concretos Vai faltar 166 blocos Na minha frente já tem uma variante dos blocos que eu preciso Que também são os minérios Carvão, cobre, ourito, headstone, lápis lazulho, esmeralda, diamante E todos esses minérios Só que nardósia Essa parte tava reservada pros blocos de iluminação Também tem as sugarbox de 16 cores diferentes Com as sugarbox vai faltar 129 blocos Agora partindo pra blocos craftáveis Eu preciso de uma blast furnace De uma fornalha normal Estante, bancada de ferraria Defumador Bancada do flecheiro Toca discos Bancada de cartografia Baú Cara, que loucura Depois de muito tempo pro próximo bloco Eu tive que vir minerar nederita Ah, e eu espero que meus dons nederiticos ainda estejam comigo Calma Explodir Ó lá, o que que eu falei Ah, mas só duas, Minecraft Tá de brincadeira Com meia artificial Com meia artificial Baú do fim Bloco de nota Barril Composteira Skook Catalizador de Skook Emissor de Skook Sensor de Skook Slime Bloco de mel Favo de mel Bloco de alvo Caldeirão Bloco de redstone E TNT Coloquei também todas as variações do vidro Mais um andar completo E agora faltam 77 blocos Mano, é sério Eu tô quase tirando esse negócio aqui de Skook Isso simplesmente não para de fazer barulho Nesses 77 blocos que eu ainda preciso coletar Eu ainda não fui pro The End Então é lá que eu quero coletar Mano, o que que aconteceu? Ah não Theo Abraham Gamer O The End virou o caos Calma galera, só quero coletar umas endstones aqui rapidão Esses blocos rosados das cidades do fim Tijolo de pedra do fim Eu sei que também tá faltando várias variações da ardose Mano, como que eu pude esquecer disso Sendo que é um bloco que tá embaixo de mim Calcita Bloco de amedista Barro seco Tijolo de barro seco Tijolo do nether talhado Pedra talhada Tijolo do nether vermelho Bloco de quartzo talhado Tijolos de quartzo Guilar de quartzo Tijolo Granito de orito e andesito polido Por incrível que pareça Chegando nesse deserto Eu já encontro alguns blocos que eu ainda não tenho na minha pirâmide Tipo areia Areia vermelha Mano, como que eu não tinha areia, velho? Caraca, que sorte, mano Bioma de coral Isso é perfeito pra eu pegar alguns corais pra colocar lá também Coral azul, coral vermelho, coral amarelo Coral magenta Mano, eu não sei que cor é essa Na pirâmide do deserto eu também acredito que tenha todas as variações do arenito Ou pelo menos eu espero O arenito talhado E esse aqui da carinha do creeper De arenito só tava faltando o liso do vermelho e do normal E as variações de arenito vermelho Eu já posso então colocar esses 42 blocos aqui na coleção Mano, 42 a mais Pra colocar os blocos de coral eu precisei colocar água embaixo Pra eles não morrerem Então tem laje aqui Só colocar eles Nessa parte de baixo Tavam faltando todas as variações de ardósia Com esses 42 blocos que eu coloquei Faltavam 35 pra eu acabar a pirâmide E aquela hora Era o momento perfeito Pra eu invadir a base do fixe Que tem o ovo do dragão Consegui Eu entrei na base do fixe E aqui embaixo tem alguma coisa Que eu lembro que eu já passei por aqui Tá, eu acho que é essa parte do void Que quando eu olhei a tela dele Ele tava lá embaixo Meu Deus Pera É ele ali Eu acho que agora é a hora perfeita Pra eu jogar a voção de visibilidade Tirar a minha armadura E só descer com a Elytra Eu espero que ele não veja a Elytra caindo aqui Quase chega Meu Deus Ele tá aqui do meu lado Deu tempo de tirar a Elytra Ele veio pra trás Onde que ele tá indo? Tem uma sala com uma ovelha Ele tá com ovo de dragão na mão Ele tá com ovo de dragão na mão ainda Isso era um bom sinal Porque assim eu poderia conseguir O outro bloco considerado impossível Meu Deus Ele passou do meu lado Como que ele não me viu? Eu tô vendo que nessa sala tem duas portas Tem essa porta que eu tô aqui E tem outra ali do lado Qual será que ele vai entrar agora? Nossa Ele foi pra essa Eita Pera É uma porta com senha Tem outra porta aqui do lado também Ele entrou ali Eu acho que é melhor eu não entrar por enquanto Mas pelo jeito é uma sala com terra O nick dele aparece e some várias vezes Enquanto eu tô olhando Eu acho que ele tá apertando o shift Essa é a oportunidade perfeita Ele tá saindo aqui Pelo jeito ele usou a poção dele A poção mágica Ah não Eu não vi a senha que ele usou Pera Parece que ele apertou esse botão aqui Pra onde que ele tá indo Pelo jeito ele tá subindo Eu acho que ele vai embora Eu não prestei atenção na senha Quando o fix tava aqui Mas olhando pelo replay mod Eu vi que eram os três cantos dos botões Acho que era esse, esse e esse aqui debaixo Boa Mano eu vou fechar isso daqui Pra ele não suspeitar de nada E agora eu tô dentro de uma sala com terra no chão Eu vou aproveitar pra pegar essas tochas Que podem ser úteis futuramente Pra pegar o ovo de dragão Ah Eu não acredito Eu não acredito que o fix voltou cara Tá agora eu tenho que esperar ele sair de novo Porque como que eu vou entrar em outra sala Talvez quebrar as terras seja interessante Porque aí eu posso achar alguma passage... Nossa mano Isso tá de brincadeira que o fix pegou um lugar Que tudo embaixo era bedrock Eu tô dando muito azar de não achar nenhum outro bloco aqui Eu posso tentar encontrar alguma passagem... Ah meu Deus O que que é isso? Não! Coloca a letra! Mano! Eu vou morrer Eu acabei de sobreviver ao void E fiquei com dois corações Cara o que que foi isso? É tipo uma armadilha do fix Pelo menos eu consegui colocar ele lá e tra tempo E eu posso voltar aqui por esse cano que ele fez Tá Que tem acesso ao void Se essa era uma trap Eu acredito que tem alguma coisa aqui pro lado cara Que eu tinha visto o nick dele Pera Que isso? Tem um bloco azul aqui Eita Pera tinha um repetidor aqui do lado Ah Abriu uma porta Consegui entrar Tomou de cacto Tomou de lava E espelotema Essa pode muito bem ser a sala que ele colocou o ovo de dragão Ou só mais uma sala pra eu passar Mas eu tô vendo que aqui embaixo tem um buraco Ah Cê tá de brincadeira Olha o que tem ali embaixo Tem um pixel roxo Tem um pixel preto Só pode ser o ovo de dragão E daqui de cima eu não consigo bater nele Pra ele cair em outro lugar E eu conseguir pegar Pera Eu vou ter que quebrar esses blocos aqui Bater nele E agora ele foi pra outro lugar Ele se teleportou pra algum outro bloco inteiro Porque quando a gente bate no ovo de dragão Ele tem essa propriedade Ele veio aqui Tá do meu lado Moleque Agora é minha chance Nada de ruim pode acontecer Nada de ruim pode acontecer Coloca a tocha aqui embaixo Quebra esse bloco E eu consegui Eu tenho o ovo de dragão de volta E eu posso colocar na minha coleção E pra não fazer barulho Eu vou sair pelo elevador de bolha Ah não O Fix tá aqui Eu fiz barulho Sai correndo Será que o Fix ficou a FK? Eu acho que sim Porque não é possível Ele não ter escutado Um monte de foguete Que eu lancei Esse ovo de dragão É digno De ficar do lado da bedrock Aqui em cima do beacon Como os blocos de minério São caros Eles também tem que ficar Aqui no topo Junto com os blocos mais raros Só falta pra colocar O restante dos blocos De volta aí O beacon foi finalizado Ele tem desde os blocos Mais comuns Até os mais raros possíveis Se você gostou desse vídeo Clica na tela Que eu acho que você pode gostar Desse daqui também Tchau 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 Tchau